Fala rapaziada e aí tudo tranquilo, vocês acabaram de ver no último vídeo de Neverwinter que a gente joinou essa dungeon aqui Agora conteúdo multiplayer de qualidade pra vocês manos, estamos aqui com essa rapaziadinha Esse aqui é meu companion, provavelmente aqui, nossa o maluco tem um dinossauro de pegasus Meu mamilo esquerdo velho, olha isso, o cara puxou um dinossauro só porque ele é um anão Ele tem síndrome de grandeza e ele puxou justamente um dinossauro Tá, isso aqui é pra gente poder pegar buffs, acredito, nossa senhora meu parceiro Olha as montarinhas que tem no Neverwinter mano Eu não tenho montarinha, vou puxar aqui meu cavameu alazão Tá todo mundo nível 20 já, só eu que tô nível 8 Tomara que eu não seja quicado Os caras tão falando pra mutar, eu não sei se eles tão me ouvindo, eu acredito que não Ahn, can you hear me guys? Ok, can you hear me? Eu acho que eles tavam me ouvindo falar pelo controle velho, porque pelo fone não dá pra ouvir Caralho, a gente já vai enfrentar um anãozão cabuloso aqui Ah, eu acho que é isso mesmo, cara, eles tavam me ouvindo pelo controle e aí pediram pra eu mutar porque eu tava falando pra porra Ok Já quase fui de base mano, pra vocês verem como é que é o ritmo da dungeon Eu não sei identificar o que que são as classes ainda Tá, todo mundo level 20, eu tô level 9, provavelmente eles tão farmando shards Tem dois caras de escudo, mas esse aqui é ele e esse aqui eu acho que é um companion dele É um amigo de fé, um irmão camarada Eu acho que eles não tão me ouvindo mais Já era, eu não sei se essa habilidade roxa no chão é nossa ou não é A vermelha eu sei que não Eu acho que a roxa é nossa sim Porque tem um maluco aqui que é tipo um Nossa, olha o dano que eles tão dando velho Nossa, muitos efeitos, muitas partículas Segura, Ray Tracing Que isso, cara Nossa, os caras tem leopardo, mano Da hora poder puxar a montaria dentro da DG, velho Da hora, da hora mesmo Ok, a gente chegou num lugar aqui que tem uns cães de magma Essa dungeon eu não fiz ainda Então tá sendo novidade tanto pra mim A outra, a outra que eu fiz Era de um lugar mais aberto, com grama e tal Mataram o grandão aqui de magma Usei meu especial, mas, né Pelo que eu vi, mano, as dungeons que eu joinei até agora Sempre foi com cara level 20 A outra que eu fiz, eu fiz duas, né Eu fiz uma pra testar e depois essa aqui pra gravar o conteúdo pra vocês É, ó, os bichos ali que parece que eu tô com miopia pra enxergar eles Nossa, é uma ananzona, velho Pirafenia de Firebird Eu acho que os caras tão falando O problema é que eu não consigo ouvir eles Eu não sei por que que eu não consigo ouvir eles Seria da hora se a gente conseguisse falar em calma Mas você vê que o jogo tem É porque eu tô fazendo um esquema aqui pra poder Compartilhar, né, mano Então, pra poder gravar Utilizando o PC e o Play 5 Então grande chance de eu não tá ouvindo eles por conta disso Uma coisa que eu não consigo também É afastar um pouco a câmera Então a luta contra o boss Ela fica bem assim mesmo Dei 78k nele aqui de big damage Mas agora eu não tenho mais big damage Pega o baúzinho ali Que um dia se a gente for cacher no jogo A gente vai ter baúzinhos pra poder Opa Nossa, mãe de Deus, velho Eu tomei um Fire Breath Nossa, mano Morri Morri Não sei por que Não sei mecânica Ah, ali atrás Pode ser esses bichos Nossa, mano Eu tô tomando muito dano de frontal Oh, Willian Curai, mano Ó, tô meio Difícil descobrir onde que vai ser castada a habilidade Pelo menos esse cara eu vou matar, mano Como eu sou o mais fraquinho Eu cuido do Zad Vou confiar em vocês, galera Ó, o cara tá me ressando aqui Thanks Cara, é muito dano, velho É, pelo que eu tô vendo Essa DG aqui Eu vou morrer pra porra Aí fica na área de vegetação Vegetação é sempre cura nos jogos Nossa, o tanque tá morrendo Viva, tanque É que ninguém tá matando o Ad também, mano Vou dar um big damage aqui, ó Ai, não deu Uh Mano Pelo que eu tô vendo Não tem o B-Haz Aqui, ó Dá pra Aí eu ia ressar o cara Aí já foi ressado Usa potes Sai do fogo Defite Finafeia, mano GG, boys Ó Dropamos um machadão aqui, mano Great mal Não sei o que Eu não sei o que eles estão falando Não, entrei na profissão Eu não sei o que eles estão falando Mas se eles estiverem falando do meu machadão Não vou doar É tudo meu Vou pegar o savezinho É só passar em cima aqui Que provavelmente a gente A gente até pega um buff Pega um buffzinho A dungeon é cheia dos altos e baixos Tem que esperar o tanque agrar Porque se não acontece isso Os bichos já vai virando na gente Spyromancer aqui Tô acabando com as minhas poções Tudo aqui dentro A hora que eu vou fazer missão lá fora Eu vou parar de gastar poção, velho Vou deixar o healer me curar Clérigo Quero saber quanto tempo que demora Pra poder pegar uma montaria da hora dessa aqui, velho Olha essa montaria do cara Esse bicho de osso aqui Tá muito bacana Então vamos usar as habilidades que a gente tem Pra poder zergar os bichão rapidão Se a gente ficar deixando esses bichos Queimar nós Já vimos que não é coisa boa Todo mundo andando de ladinho Assim pra poder pegar um gold Porque o loot aqui é diferente Tem que passar em cima Pra poder lootear Vou pular aqui Vou dar um dano em área aqui Bate no que tá todo mundo batendo Ai, velho Tomei um frontal ali Sempre que dá Eu utilizo o especialzinho, velho Porque já viu, né Ai, mano Nossa Já tomei na beça Oh, é uma doideira isso aqui Deletaram o gigantão, velho Tamanho Snot documento Qual que é a montaria? Cada um tem uma montaria diferente Você viu, né Só eu que tô com o meu cavalão alazão aqui Meu pocotó do rodeio É como se fosse o carpeado É porque eu gosto de The Witcher, né Ai eu tô com o carpeado aqui Só que tá mais pra carpeada Nossa, eu tô indo só nos bichinhos pequenininhos, velho Porque eu não tenho dano pros grandão, não Cara, mas a dano Fala aí, mano Deixa aí nos comentários O que vocês acham das dungeons desse jogo aqui, velho É que assim Jogando e olhando É uma experiência totalmente diferente, né Então tentem se colocar no meu lugar Fazendo todos esses erros que eu tô cometendo Mas a diversão de matar esses bichão aqui Pá Acho que é massa, hein O legal é que cada um traz o seu companion, mano E por exemplo, o tanque ali Ele tá usando um companion Um outro cara Nossa, o cara tem habilidade de tornado, irmão Nossa, usei tudo que eu tinha E não foi o bastante Vou matar dois mobs Calma, que a hora que eu chegar level 20 A gente vai ver o esquema Vamos ver se eu vou conseguir deletar esses bichos Vou fazer um guerreirão cabuloso DPS Cabulosíssimo Nossa, eu tô de franjinha Agora que eu vi que eu tô de franjinha WTF Que credibilidade que eu vou passar, mano Tô sem moral nesse YouTube mesmo Aí, agora arrepiou Ficou bom Olha o tamanho Por isso que eu falei pra vocês no último vídeo de Neverwinter que eu fiz Que não tem como, velho Não pisa no fogo Nossa, o tanque quase foi Vou fazer especial aqui pra dar uma ajudada Fica na área de... Mano, na prática a gente vai sabendo o que é cura e o que não é, velho Na primeira dungeon eu não sabia que essa área de vegetação Vegetação crescente era cura não Agora eu tô sabendo E provavelmente é uma cura tipo a do druida do WoW, né Desculpa aí, eu sei que tem gente que não gosta que faça comparações, mano Mas é que como eu jogo muito WoW O jogo que eu tenho como base, como padrão das habilidades pra poder fazer uma analogia aqui do canal É World of Warcraft Né, algumas coisas de Final Fantasy, né Que são MMOs que eu joguei por um tempo legal Final Fantasy eu acho que eu joguei por 500 horas só, mano Não tenho tanta credibilidade pra falar dele não Mas o World of Warcraft aí eu acredito que eu já joguei por umas... Umas... Não sei, velho Umas 5 mil horas, será? O WoW, cara Ele devia ter um mecanismo Que a gente consegue ver as horas do personagem Não só do personagem, né Porque a gente dá um comando no chat lá Barra played, eu acho E vê quanto tempo que a gente jogou com aquele personagem Devia ter um comando pra gente ver na conta Quanto que a gente... Quanto que a gente jogou Nossa, seria muito louco Olha, esse cara tem um dragão, velho Tem uma classe que tem a habilidade de summonar um dragão, velho Olha o Dragonflight O cara puxou uns ossos cruzados ali, estilo... Ai, meu Deus, velho O tanque passou correndo E aí, tanque? O maluco meteu a do Big Pool mesmo, mano Ai, sai da área Ah, se virar em mim, é um falecimento Eu sabia Eu sabia Se virasse em mim, eu ia muito falecer, velho Só que os caras nesse jogo aqui são bem solistos pra trazer a gente de volta Olha o dragãozinho Eu vou matar o dragão Já era Essas cores aqui meio estouradas é meio esquisito, né? Por exemplo, eu usei a habilidade de poder ali Aí ficou uma fucking cor estouradona Ai, velho Eu não consigo olhar o ovo Mas quando a gente fica sem essa aura de habilidade em volta Fica bonitão até Beleza Beleza Nossa Let's go Provavelmente o cara deve estar tentando falar alguma mecânica no chat Sei lá Achando que estamos entendendo Caralho, o maluco mandou foguetório, velho Ai, eu não fui Eu fui no boss Todo mundo foi no ad, mano Eu fui o único doido que já pulou direto no boss Aí Se tivesse um details aqui eu ia estar passando uma vergonha Nossa, não gritou, velho Deu 34k só Sai do fogo Nossa, começou a vir ad Matar os ad, né, mano? Já dizia o ditado Ad morto, alegria Eu vou no pequenininho Olha, o meu ataque básico não dá dano, mano Deu especial, mas pra bater em ninguém O boss puxou um tornado aqui Não conheço a mecânica de nenhum boss Não conheço nada, tá, guys? Como eu falei pra vocês no começo da dungeon aqui Primeira vez mesmo que eu tô conhecendo esse tipo de conteúdo Ai, 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 ai Olha, essa habilidade do escudo Acho que é o healer que coloca na gente Não sei Pode ser uma habilidade do tanque também Muito boa Ativar o modo berserk Esse modo berserk que eu ativo aqui na especial Que ele fica grandão e começa a bater mais rápido Ajuda eu a encher minha habilidade quando eu troco de barra aqui, ó É, a galera tá matando o Focanoide, isso é bom Beleza Esse aqui eu acredito que não seja o boss final da dungeon ainda, viu? Dropa uma montaria, vai Não sei nem se tem a chance Olha lá, 50 selo, mano É com esse selinho aí que a gente vai poder Ah, então acabou a dungeon Então acabou Se dropou o selo, eu acredito que acabou a dungeon Sword, ó Dropou uma espadona, mano Take all Inventory Ai, meu inventório tá cheio, mano Descarte 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 item Putz, olha o trampo Não me quica, galera, por favor Eu tô com o inventário cheio pra pegar essa espadona Ai, tem um baúzinho aqui também Ai, meu inventário tá cheio Eu não vou nem abrir pra não ficar com Vai entrar aqui na caverna da alegria Ai, acabou Ou não Dragon's Nest Acho que é continuação Continuação zera, velho Nice Nice mesmo Olha o tamanho, mano Uma DGzinha Por isso que dá mais de 1600 e cacetada shard Você tem que estar disponível mesmo pra fazer o conteúdo, velho Não é Aí, cheguei, rapaziada Meu DP Nossa, cara Cara, eu acho que quase foi meio de cova ali, hein Nossa, já veio um anãozão Já veio todo mundo Sai da área do anãozão Vamos pegar o pequenininho aqui Vai ter um pequenininho Pulei no vento Eu acho que quando mata o Zadzinho O grandão morre, mano Porque toda vez que a gente termina de matar os pequenininhos O grandão vai de cova Bom, tô tentando ajudar o máximo que eu posso Adropar um baúzinho Baúzinho que só pode ser aberto com grana Tem que comprar uma moeda do jogo pra poder abrir Mas dá pra... Pelo que eu tava vendo, dá pra farmar essa moeda dentro do próprio game Mas, contudo, todavia, entretanto Quanto tempo tem que jogar, né, velho Nossa, eu não consigo parar no lugar Se bem que eu tô achando que pra platinar o jogo vai ser... Ah, agora é o último boss Final boss, mano Ah, vamos Eu já vou até jogar mais alguma outra coisa fora aqui Ah, carácter, sorte Converter item Ah, o cara me mandou um beijo, mano Como é que você me mandou um beijo? Ah, tem vote to kick Credo, que medo Nossa, é um dragãozão, mano Aí sim, velho Dragonflight Agora é que o Bip Fichora e a mãe não vê, mano Se liga Ai, caraca Tá, esses dragãozinhos aparentemente são só os Fiote Os Fiote É tranquilo Eu tenho a bola de fogo Como é minha primeira vez, eu não sei o que é que eu tenho que desviar Ou o que eu não tenho que desviar O dragãozão vai descer aqui? Caralho, quem disse que não vai jogar... Bem, chama que jogo que tem uns dragão lá, que lançou agora há pouco tempo, mano Que é Dark Souls, estilo Dark Souls Tem quatro dragão... quatro não, acho que tem mais dragões Nossa senhora, pai Toma, dragãozão 7k na bença Caralho, ele puxou um chão incinerate all of you, mano Olha o meu dano 35k e subindo 46k, 11k Mano, o dragão mandou um incinerate all of you, mano E vocês viram que tem um troféu lá que tem que matar mil dragões Será que os dragões são só bosses? Porque se for só boss Nós estamos fudidos, pai Vamos matar esses bichos aqui Nossa, tô bem rabada É igual aquela dungeon do Tazavesh É igual Tazavesh, não pode ficar atrás dele Mas na frente também eu vou tomar o... Elden Ring, lembrei o nome do jogo Putz Tá nascendo um bicho Matando os povos, tudo por... Ok Meu... Meu companion tá quase morto Cara, pra quem tá fazendo a primeira vez é da hora Imagina isso aqui há 10 anos atrás, mano Imagina essa fita aqui há 10 anos atrás O tanto que não foi revolucionário, cara Cadê o dragãozão? You are fools to attack me Oh, vocês são bobos de me atacar Eu acho que é isso que ele falou You are fools to attack me Cara, a gente baixou sua vida pela metade, mano Não é por nada, não Mas deu meio bom Caraca, eu só tentei desviar do fogo ali O cara tá soltando foguete Como é que faz pra... Fazer emote? Para aí, para quieto alguém pra tentar dar emote Não dá No meio do combate não dá Nossa, mano Olha o dano Olha o meu garoto ali no canto superior esquerdo A vida que tá o meu companion Dá pra puxar o cavalão no meio da boss battle, filho Caraca, mano Ai, ô Silver Nossa senhora, velho O bicho veio O cara ainda deu cooldown Vamos gastar tudo que a gente tem aqui Dragão tá rotando Tem que correr Não tem que correr não Mentira, volta Eu corri só pra pegar impulso pro Jump Pra furar a dona Ai, 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 ai Ai, eu tava fora da área, hein Vou dar aquela habilidade bem que dá muito dano Ah, deu pouco Deu 40 só Mano, o healer é bem overpower nesse game aqui, né Uma habilidade ele me cura inteiro Não vai matar meu companion Caraca, GG, galera Caverns of Carro Dax Fizemos uma dungeonzinha Nossa, os caras já saíram do grupo? Peguei o loot Essa bota provavelmente eu só vou pegar Pra poder utilizar mais tarde Vamos ter que nos livrarmos de um outro item aqui Que não é tão bom pra poder pegar outro loot Ahn Descart Tem que segurar o quadrado Pra poder descartar um item, mano Ah, quando eu quebro um item Eu ganho selo Nice Ó, 30 selos 5 mil cristais, velho No outro deu Não, que erro, velho Pega tudo 30 selinhos 5 mil cristais Muito bom mesmo Valeu, velho Como é que eu mando View profile Viewtile 15 Play campaign Private Report spam Ah, não tem Não tem opção de Mano, muito bom, velho Daorinha Vocês viram? Gastamos o que? 25 minutos pra poder fazer uma dungeon, velho Foi o que eu chutei no último vídeo Se ia ser 25, 30 minutos O tempo de dungeon O vídeo anterior teria ficado com 50 minutos Então Caso a gente tivesse feito por ele Deixa eu só fazer o seguinte, mano Ahn Eu não sei o que que é esses bagulho de ovo aqui, ó Shine black opal Vale mil pontos Nossa, se eu refinar Ele vale mil pontos Como é que eu refino? Inspect Mark Create Convert To Refinement Points Eu vou receber 2 mil pontos De refinamento Não sei se é o certo Não sei se é o certo Fazer Mas foi feito Olha Essa Nossa Cara Eu não posso utilizar Eu preciso estar no level 20 Pra poder usar essa arma, mano Mas ela é mais fraca do que a que eu comprei Então War Ever Vamos aqui, ó Ahn Eu consigo comprar já Uma outra parte do set Só pra gente ficar com o set completinho Eu vou comprar a mão Aí depois eu tenho que juntar de novo Deixa eu equipar aqui Ahn Tô ficando roxinho já, filho Tá pensando o que? Aí, ó Equipamos a mão do nosso setzinho E aí depois vai faltar só a bota E aí já era A gente vai tá full 975 Não sei se isso é bom Não sei se isso é ruim Não sei se eu tô jogando ponto de selo fora Mas pelo que eu vi É bem tranquilo de farmar É só fazer dungeon Esses conteúdos, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Fiquem com Deus Se puder deixar um comentário aí no vídeo Deixar um like Caso você tenha gostado Pra eu saber, né Pra continuar trazendo vídeos A respeito de Neverwinter aqui Que eu sei que galera que gosta de MMO Às vezes fica feliz de conhecer um novo, né Vai que você nunca pensou em jogar esse game aqui E ele é totalmente de graça Pra console Tem pra tudo quanto é lugar esse jogo É muito fácil de encontrar E é free, tá? Então Fica aí a sugestão Um beijo no coração E a gente se vê Na live lá na Twitch Ou No próximo vídeo aqui no YouTube Tamo junto Valeu, guys